LALALALA, 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 LALALALA E aí pessoal, suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Se você não me conhece, eu sou o XNATAN E hoje vamos reagir às animações mais realistas do Among Us Você gosta de Among Us? Porque eu gosto de Among Us E hoje eu tô muito animado, eu tô muito ansioso Pra podermos reagir a essas animações muito realistas São tão realistas que chegam a ser mais realistas que o próprio jogo Porque o jogo não é muito realista, né gente? O jogo é bem 2D Mas é isso aí, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho que é muito, muito importante E vamos reagir a essas animações muito, muito loucas Vamos lá, tô muito animado, vamos lá Vai começar, gente, Among Us Parte 3 Beleza, tá o amarelo Entrou no jogo Entrou na sala de mim E vai passar o cartão E não deu certo Não deu certo Muito rápido, tente novamente Bem devagar Muito devagar, tente novamente Não deu certo Não deu certo Mal leitura eu vi ali Não deu certo Não deu certo Não deu certo Ah, ventou, ventou O vermelho ventou, gente O vermelho E... Ué Por que que ele tá com a pistola? O verde... Tem pistola no Among Us, ué O azul achou o corpo do amarelo E o verde... Não, verde, não Não foi o azul, o verde Não foi, não foi Ah, não Não acredito O vermelho matou o amarelo Só que aí O vermelho ele pegou e ventou Usou a ventilação O azul pegou e achou o corpo E o verde achou o azul com o corpo Ou seja, o verde tá pensando Que o azul é o impostor Vamos ver Vamos ver essa animação Meu Deus Ah, não Meu Deus Tem o impostor sobrado Among Us Parte 5 Beleza O amarelo tá na elétrica E o ciano usou a ventilação Corre, corre, corre Caramba, gente Aperta o putão Aperta, aperta, aperta Caramba, já morreu O ciano tá culpando O ciano é o impostor, né, gente Que ele usou a ventilação O vermelho e o roxo São tripulantes E vão no amarelo Não, não é o amarelo Meu Deus Esses caras são muito burros Meu Deus Não tem como Não tem como Among Us Parte 6 Beleza O amarelo e o rosa Estão na elétrica, né E o vermelho É o impostor Iiiiiiii O amarelo viu Reporta Reporta, amarelo Reporta Quem é esse cara O vermelho é o impostor O preto Quem é o preto, gente O ciano tá passando o cartão Quem é esse preto Quem é o preto, gente Ué Hackerata É um hacker, gente Hacker Todo mundo votou no hack Pronto Auto-voto Não acredito nisso, gente Vocês entenderam o que acabou de acontecer Todo mundo votou no hack Só que o hacker, ele tem a habilidade De pegar todos os votos dele E botar numa pessoa E ele botou no roxo Meu Deus Não acredito nisso Iiii Ah, gente Foram três de uma vez só Sobrou no amarelo Ele se atremendo todo Ele se atremendo todo Ué Foi banido Ele foi banido, gente Bem feito Ninguém manda usar hack no Among Us Ninguém manda, né Usar hack Eu sei gente que usa hack no Among Us E deveria ser banido mesmo Tá, vamos lá O amarelo chegando Ih, cadê o cartão Ih, tropeçou O cartão caiu no chão Caiu dentro da ventilação E agora E agora Como é que ele vai pegar Porque só quem pode entrar dentro da ventilação É o impostor E agora O que será que ele vai fazer Não, isso não vai dar certo Onde é que ele arrumou isso, velho Não deu certo Ai, tomara Talvez isso dê certo Não, não deu certo Toma varo de pescar Deu certo Só o gás, velho Meu Deus Esse cara é um gênio Ele botou uma bomba, não foi? Explodiu a bomba A bomba deu certo Pelo menos Tá, vai embora daí Viii O vermelho viu o amarelo na ventilação Ah, gente Meu Deus Muito bom Muito bom Muito bom Like, like, like Gostei, gostei Parte 8 O impostor é o amarelo E o branco Como assim? Meu Deus Esse animação é muito louco Double kill O amarelo botou a culpa num branco O rosa O rosa tá chorando Meu Deus O amarelo é um gênio, velho Só sobrou o marrom Acho que isso é marrom É, o marrom Já era Já era Todo mundo caiu na história do amarelo Among Us Parte 9 Beleza Todo mundo vai jogar Isso é muito realista Olha os detalhes, gente Muito realista mesmo E o hacker tá de volta Ué, que parte é essa? É o armazém? É o armazém, né Onde joga o lixo Ih, não tá funcionando o botão Por que será que não tá funcionando o botão? Ah não Ah não Ele trancou ele dentro do lixo E abriu a porta do lixo Tchau, verde Meu Deus Eu queria saber como é que Os caras conseguem fazer um hack, né Pro Among Us Não tem como O Ciano tá passando Mas não tá funcionando O cartão Ué 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 Deu certo Eu entendi Foi nada Tá O Laranjinha Tá no reator E chegou o hacker É o hacker contra o Laranjinha O hacker passou Meu Deus Isso é muito bonito Muito realista Imagina se o Among Us realmente fosse assim Ih Era uma vez o Laranjinha Ele colocou o Laranjinha dentro do reator Como assim? Como isso é possível? Rosinha Passou o azul Reportou o amarelo Foi o azul É, o azul tava com a faca na mão Então deve ser ele mesmo Tchauzinho azul Ué Ele não era o impostor Mas ele tava com a faca na mão Ih Vocês caíram A gente caiu no conto do hacker Eu caí no conto do hacker Todo mundo acredita Eu Mano Esse hacker Não Não Tem que ser banido mesmo Não dá Não dá Tá Sobraram o roxo O rosa E o amarelo Né? Pelo visto Ele virou o azul Naquela hora Ele virou o azul Gente Então não era o azul Ele virou o azul Ele se multiplicou Ih Já era Já era Meu Deus Gente Isso foi incrível Adorei Reagir As animações realistas Do Among Us Foi uma coisa muito incrível mesmo E se vocês querem que eu faça isso mais vezes Porque eu quero fazer isso mais vezes Isso é muito realista Já pensou se o Among Us fosse realmente desse jeito? Isso é uma coisa épica gente Precisava ser desse jeito Ia ser incrível Ia ser muito bonito mesmo O jeito de andar Ia ser muito legal mesmo Mas é isso aí Não se esquece Deixar aquele seu like Deixar aquele seu comentário Pra fortalecer Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa o sino das notificações Porque se você não ativar Você não vai receber os vídeos novos E eu tô postando vídeos novos Quase sempre gente Quase todo dia tem vídeos novos aqui no canal É isso aí Um beijo para as meninas Um abraço para os meninos Um beijo para os meninos Um abraço para as meninas Valeu Falou E tchau E tchau